Se você não viu o vídeo como foi aberto o NoBreak e como foi testada a bateria, vou deixar no final na descrição do link, você pode clicar no card também. O que acontece? Esse botão aqui está quebrado, dá para enquadrar aqui, o botão está quebrado, a gente vai substituir por esse. Mas antes de substituir, a gente tem que entender como é que funciona ele. Então eu peguei o meu multímetro analógico, depois se você quiser no canal pode pesquisar sobre multímetro analógico e digital, qual a diferença entre eles. E no caso a gente vai ligar ele em X1, ligando em X1 ele vai apitar. Deixa eu colocar aqui no ângulo que não dê reflexo. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir como é que funciona esse botão Power aqui. Vou vir aqui, esse lado aqui ele é ligado em curto, tá vendo? Então a posição desse outro botão que eu vou substituir tem que ser a mesma. O que acontece? De um lado para o outro ele tem que estar ligado direto. Vou colocar aqui e entender. Perfeito. Já desse lado aqui, o que vai fechar o botão não pode estar funcionando. Perfeito. Então eu já sei que é nessa posição aqui. Esse lado não dá nada e esse lado dá. O que acontece? Tem essas duas vias aqui. Você consegue ver lá? Tá vendo? Duas vias aqui, certo? Quando eu aperto esse botão, essas duas vias fecham curto. Sim, ele dá o start para ligar o no-break. Então eu não posso instalar esse botão assim, tem que ser assim. Entendeu? Quando eu apertar aqui, essas duas vias vão ligar. Fechou? Vamos fazer a troca aqui então. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou cortar com a faca aqui. E vou soldar direto ele aqui. Não vou nem arrancar as vias lá do outro lado. Cortei um lado. Cortei o outro. Cortei o outro. Vou cortar aqui. Eu poderia dessoldar ele por trás aqui, ó. Deixa eu ver se tá bem focado. Opa, aí. Eu poderia dessoldar ele por aqui, mas eu vou aproveitar essas vias dele porque o outro botão que eu tenho ali é pequeno. Então, vou cortar aqui e vou aproveitar essas vias. Como eu já medi lá, eu sei a posição que ele vai. Que no caso é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Vou abrir as garrinhas dele aqui. Tá dando para enxergar aí? Dá para ver, né? Tá meio desfocado. Dá para ver, né? Tá. Coloco aqui. Deixa eu soldar essa ponta aqui que tá com excesso de solda. Perfeito. Eu vim aqui. Eu vou fazer uma obra de arte aqui agora para poder encaixar esses de volta aqui. Vamos usar minha... Minha quarta mão aqui, terceira mão. Se você não tem esse equipamento aí, é bom você comprar, cara. Ajuda bastante, ó. Barato. E segura legal. Ó. Prendi aqui. Só que prendi o lado errado. Tem que ser desse lado aqui, ó. E... Prendi aqui, ó. Tá bem quadrada as garrinhas aí. Dá para ver? Perfeito. Vou tirar esse excesso aqui. Vou colocar ele aqui. Passar a solda nele aqui. Agora a função aqui para soldar o primeiro pino. Para soldar o primeiro pino, vai de boa. Já vai de boa já, porque ele já está alinhado. Olha se está bem focado para andar bem. Perfeito. Está soldado. Agora já tem o botão power de volta. Olha como ficou. Isso. O foco nele aqui, ó. Está vendo? A gente vai fazer agora, medir de novo. A gente coloca ele aqui. Vai dar uma focada nele. Isso. Vamos usar aqui. Esse multímetro digital a gente usou para o vídeo anterior, então não vou usar ele mais. Vou guardar aqui. Vamos usar uma lógica aqui. Aqui tinha que dar. Estado aqui não, está vendo? Mesma coisa aqui, ó. E vamos apertar aqui para ver se vai funcionar. Coloquei aqui. Apertei. Funcionou. Vou testar o contrário agora. Coloquei aqui os dois terminais e vou apertar por baixo. Fechou. E aqui. Perfeito. Está funcionando. Deu uma levantadinha na trilha, mas não tem problema. Ele está funcionando já. E vamos ao teste aqui, ver se ele vai ligar ou não. Deixa eu ver se tem uma tomada aqui. Tomada antiga, padrão. Dá para ligar em cima. Vou tentar ligar ele aqui sem bateria mesmo, só para a gente testar. Para tirar dúvida. Vou vir na tomada. Ó. Está respondendo, está vendo o barulho? Ó. Está vendo? Ó. Como ele está sem bateria, né? Ele não dá o start, mas ó. Se eu seguro o botão aqui, ó. Ele faz esse barulho aí, ó. Está funcionando. Então, deu certo. Vou deixar mais dois vídeos no final aí. Não se esqueça de escrever, compartilhar e curtir. E deixa um comentário aí embaixo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí